Fala galera, bacana! Bom, tô aqui com a logo do McDonald's, né? E o que que acontece aqui? Neste caso, nem sempre você precisa utilizar aqui a ferramenta caneta para fazer uma vetorização como essa, né? É mais provável que com a caneta você tenha aqui uma curvatura não tão legal, não tão eficaz quando você teria utilizando, por exemplo, uma das formas. Por quê? Porque às vezes a largura que você vai deixar de cá não é a mesma que vai ficar de cá. Geralmente as logos, elas seguem um padrão. Quando se trata de logo, geralmente você vai ver sempre uma forma básica sendo empregada ali naquela logo. Isso na maioria das vezes. Claro que há exceções, tá bom? Então, sempre que eu falar aqui, há sim exceções. Neste caso aqui, eu vou utilizar uma forma básica. Então, o que que eu vou analisar quando eu vou fazer uma vetorização como essa daqui? Bom, eu posso utilizar aqui a ferramenta elipse numa forma oval, né? Porém, se eu tenho a mesma largura em ambos os lados, né? Como se eu tivesse feito essa forma em duplicado, nós vamos então entender o seguinte, que se eu tenho essa parte de cá, deixa eu só aqui fazer essa divisão. Se eu tenho essa parte de cá sendo como um conjunto todo, né? Eu não posso pensar exatamente aqui no meio, porque essa curvatura, você vê que ela termina basicamente aqui. Logo, eu vou fazer o que? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma guia aqui só para que vocês consigam me compreender. E em seguida, eu vou utilizar a ferramenta elipse de três pontos. Vou pegar desse nó, então eu vou marcar alinhar a diretrizes. Vou pegar exatamente desse nó, que seria a minha interseção, até essa parte aqui da outra interseção. Aí, eu posso levar aqui para cima e clicar aqui em cima. Aí, eu tenho exatamente essa parte oval sendo feita. O que eu vou fazer na parte de dentro, nada mais nada menos, é uma cópia dessa mesma base que eu tenho. Então, eu vou dar um Ctrl-C e um Ctrl-V, vou diminuir com o Shift pressionado, pois o Shift mantém a nossa proporção. Então, aqui também com o Shift pressionado. E agora sim, eu tenho essa forma aqui já pronta. Agora, eu vou vir aqui em versus menos frente. Ele se torna uma só peça, né? Porque eu fiz uma paragem aqui e, ao mesmo tempo, ele já excluiu para mim o objeto. Eu vou trazer aqui também uma linha para essa base. E agora, veja só. O que eu vou fazer é o quê? É pegar nessa parte aqui, ó, deste nó, nós vamos trazer até esse outro nó aqui, fazendo uma cópia com o mouse. Eu tenho exatamente o mesmo tamanho daqui e daqui. Agora sim, seleciono os dois, dou um Ctrl-G, pego aqui a ferramenta retângulo, bato aqui nessa linha, ó, e faço um versus menos frente. Novamente, opa, selecionei a parte errada, vou selecionar a forma e faço um versus menos frente. Vou fazer o mesmo aqui com essa parte central. Faço isso, venho aqui com o Shift pressionado, versus menos frente. Dou um Ctrl-U para desagrupar, soldo e agora sim eu posso pegar essa cor, ó, colocando aqui, eu posso trazer ela para o centro da página. E aí, eu tenho a minha logo aqui com uma proporção bem interessante, né? Você consegue perceber que as curvas estão iguaizinhas, a distância aqui, a mesma, a distância daqui, aqui, a mesma. Se você bater uma régua e medir, você vai ver que bate exatamente no mesmo tamanho. E é essa a lógica por trás das logos, né? Onde você vai vetorizar uma logo. Geralmente, se utiliza formas básicas justamente por isso, para que você consiga alcançar nessa proporção com uma facilidade maior. Espero que você tenha gostado. É um vídeo curto, um vídeo simples, mas para você que está iniciando, esse vídeo é muito bom. Então, no mais, deixe o seu like, o seu comentário, para nos ajudar a divulgar o nosso canal. E eu só tenho a agradecer a vocês por tudo. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.